A paz do Senhor, povo de Deus, grande abraço do seu amigo em Cristo, pastor Gilvã Marques. É um prazer estar com vocês aqui no nosso canal. Esse vídeo é curto, mas ele é muito importante. Eu quero chamar a sua atenção, porque a Bíblia relata que no final dos tempos, a natureza, ela daria recados, viriam sinais na natureza. Isso já está acontecendo há muito tempo. E a Bíblia diz que no final do tempo a corrupção seria grande. E isso também já está acontecendo há muito tempo. Isso me chamou a atenção quando eu vi hoje à tarde esse vídeo. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse vídeo, que já vem acontecendo há algum tempo, mas esse agora me chamou bastante atenção. Porque as ovelhas, elas fazem um círculo perfeito. Eu acredito muito que isso aí seja um sinal da volta de Jesus. Há quem diga que não, mas cada um tem sua visão. Claro que você tem a sua opinião formada. A Bíblia diz que a natureza daria sinais. Então, os animais agora começam a dar sinal de que algo está para acontecer. Presta atenção a este vídeo que aconteceu na China. Presta muita atenção, por favor, em nome de Jesus. Prestem bastante atenção. Olha só o que está acontecendo. Elas ficaram assim durante 12 dias. Doze dias elas ficaram circulando. Gente, presta atenção. Se isso aí fosse uma doença, alguma coisa, elas não ficariam tanto tempo circulando. Foram 12 dias. Depois de 12 dias que elas pararam. Doze na Bíblia significa números dos 12 discípulos. O número das 12 tribos. Então, tudo é importante você parar para analisar. Essas ovelhas ficaram durante 12 dias circulando aí desse jeito que vocês estão vendo. Elas fazem esse círculo aí, ok? E é importante se analisar, gente. Tudo a gente vai analisar. Estamos aqui para analisar o que é que está acontecendo com a natureza. O que é que está acontecendo? Será esse um sinal do fim dos tempos? Será esse um sinal da volta de Cristo? Bom, você pensa como você quiser e acha o que você achar. Mas a Bíblia, ela falou que o final dos tempos seria marcado por sinais. E não é só sinais com os humanos, mas sinais de natureza, sinais pelos próprios animais. E já vem acontecendo há algum tempo. Eu vejo isso como já Deus as portas. Jesus está muito próximo de voltar. Então, analise aí, porque está chamando a atenção. Esse vídeo viralizou. Dê uma analisada aí. Ovelhas andam em círculos por 12 dias. Dessa maneira aí que você está vendo aí em círculo. Então, o que é que eu vejo, irmãos? Eu observo que nós estamos próximos de que essa geração... Porque o dia e a hora só Deus sabe. Ninguém sabe. Há muitas suposições. Mas o dia e a hora só o próprio Deus sabe. Então, queridos. Que Deus abençoe você. Se não é inscrito aqui no canal. Se inscreve agora, nesse momento. E compartilhe esse vídeo com alguém.